Fala galera, vídeo um pouco diferente hoje e esse vídeo é patrocinado pelo CSGOCASE. É um site de aposta, mas é muito legal e diferente. E eu acho ele diferente porque ele tem vários jogos, você não precisa ficar só na roleta ou só no upgrade. Você tem uma aba multiplayer, onde você pode enfrentar outros jogadores e a aba single player, onde você joga sozinho. Eles deixaram um pouco mais de 12 mil tokens aqui comigo e cada mil tokens equivale a 1 dólar. Então a gente tem 12 dólares pra torrar. Se você quiser alguns tokens de graça, loga no site, vem aqui na aba free, enter code, é só digitar o código INSEE, clicar em USE e você vai ganhar um pouquinho pra brincar aqui no site. Pra quem gosta do conteúdo aqui do canal e quer me apoiar, usando o meu código você vai me ajudar sem gastar um centavo. Mais pra frente eu também quero poder sortear algumas skins pros inscritos, mas eu preciso da ajuda de vocês primeiro, beleza galera? Vamos começar então. Tem muito jogo diferente aqui, mas eu gosto do Crash, então vou começar nele. Pra quem não conhece o Crash, esse multiplicador vai subindo até que uma hora ele estoura. Se você tirar o dinheiro que você apostou antes dele estourar, você multiplica por esse valor, mas se ele estourar antes de você tirar, você perde o que você apostou. Por exemplo, se eu jogar 500 tokens e conseguir tirar em 2x, eu ganho 1000. Vamos lá então. Começando de baixo primeiro, só assimzinho vai. Mais um pouquinho. Vixe... Aí deu ruim. 200 será que vai? Vamos ver. Vamos ver. Aí não. Vai ter que ser 300 então né? Não tem jeito. Só vou tirar em 1.5. Vai, vai, vai Boa, a gente recuperou um pouco de volta Se deu sorte agora é 500 1.5 de novo Aí sim, agora a gente já está no lucro Vamos para os slots agora Eu preciso de 3 armas iguais aqui para ganhar alguma coisa Postei só 100 E não deu Mais 100, vamos ver se vem alguma coisa Se vier 2x já está bom Mas nem dobrou Mais 100 Agora tem que vir pelo menos alguma coisa Agora eu fui beitado Vamos voltar para o crash mesmo 1000 tokens Só tiram no 1.5 Puta merda 1000 de novo Ah não, cara, está de brincadeira Dizem que 1500 é a sorte Vamos lá Vamos lá, 1.5 1.5, safe Estou sentindo um 2x agora 500 para 2x Meu amigo Vamos dobrar Rapaziada, eu não estou com sorte hoje Mas agora eu estou confiante Vou postar esses 494 para ficar com 9 car redondo Só vou tirar em 2x Boa, até um pouquinho mais 1000 agora Não 1500 Tudo ou nada 1.5 eu tiro Boa Vamos jogar uma roleta russa agora Vou entrar com esse cara aqui Só 50 tokens Bora Dobramos, dobramos Agora é hora de faturar nos slots 462 para deixar redondo 462 de novo Vai dar sorte Bom, recuperou pelo menos Faca, faca Aí eu fui beitado de novo Ah, eu não vou parar não Não, o que é isso meu? Quanto que é para abrir a case do site? Bom O objetivo agora é recuperar o dinheiro até a gente conseguir abrir essa caixa A gente precisa de uns 1200 O legal dessa caixa é que dizem que todos os itens do site tem a mesma porcentagem de chance Só que assim, tem muito item ruim também, né? Então a chance de você conseguir uma coisa ruim é bem grande Mas a gente pode tentar, né? Vai que sai uma faca Vamos nos slots 614 Boa, boa Boa, louco Aí é lucro, hein galera? Acá frontside mist 12 mil tokens É o que a gente começou Vou vender isso aqui? Não, vou deixar no inventário Fiz mais uma graninha aqui no crash, galera Vamos abrir essa caixa agora E ver se a gente dá sorte Vem uma faquinha Vem uma faquinha Ai não Quase 10 dólares uma chave Ah bom Eu vou torrar esse resto aqui nos slots agora Vendir a chave Para encerrar o vídeo Olha esse bait da faca Vamos de all-in aqui no finalzinho Se deu, deu Se não deu, não deu Agora é uma faca, né? Agora é uma faca Bem baitado de novo É isso aí, galera Consegui uma casinha bem bacana Lembrando que para você conseguir uns tokens aqui no site E de quebra ainda me dá uma força É só usar o código INSE Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Um grande abraço E até a próxima Recentemente tivemos um novo update no CSGO Modificaram comandos E adicionaram um novo no jogo Que pode até ajudar bastante gente Foram feitas algumas mudanças mínimas na Kanoos Mas como os comandos são mais importantes É sobre eles que a gente vai falar hoje E aí E aí E aí E aí E aí